Amigos e amigas do canal Uma Luz para a Fisioterapia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para participar de mais um vídeo aqui, onde nós abordaremos assuntos de equilíbrio para a sua saúde. Você dorme depois do almoço? Você tem esse hábito de dormir depois do almoço? Será que isso faz bem? Será que dormir um pouco após a grande refeição traz algum benefício para você? Então são essas perguntas, eu vou dar essas respostas a vocês agora ao início. Dormir após o almoço faz bem? Vamos conversar sobre isso? Vamos lá! Bom, a questão de dormir após o almoço é um tema controverso, com opiniões divididas, e eu fui buscar várias pesquisas sobre os benefícios e as desvantagens. Vamos explorar mais a fundo essa prática e entender quando ela pode ser recomendada ou não. Então, entendam que existem sempre aspectos positivos e aspectos negativos. Vamos conversar sobre esse assunto. O que é uma cesta? Cesta é aquele cochilo depois de uma grande refeição. Geralmente, isso acontece após o almoço. Existe alguma cidade no Brasil que ao meio-dia todo o comércio se fecha e as pessoas vão para as suas casas fazerem o seu almoço e só retornam ao trabalho às 14 horas, quando se abre novamente todo o comércio. Isso é bem interessante pelo seguinte aspecto. É nem no deslocamento e almoço que você acaba pegando aí 15, 20, 30 minutos para dormir um pouquinho depois do descanso. Existem pesquisas hoje, inclusive em grandes empresas, em que o intervalo entre o período da manhã e o período da tarde não mais é de uma hora, e sim de às vezes 90 a 120 minutos. E chegou-se à conclusão, inclusive nessas pesquisas, que a pessoa que come e tem algum tipo de diversão ou mesmo um descanso no período entre o período da manhã e o período da tarde aumenta a sua produtividade em 50 a 60%. Ou seja, uma quebra no meio do horário de trabalho dá um efeito positivo para as pessoas daquele local de melhora da qualidade dos serviços entre 50% e 60%. Então, durante a cesta, a pessoa tira um cochilo rápido, geralmente de 15 a 30 minutos, para se refrescar e recarregar suas energias. Quais são os benefícios? Pode melhorar a concentração, que é o exemplo que eu dei agora na pesquisa. Após uma breve cesta, as pessoas se sentem mais focadas e alertas, com maior capacidade de se concentrar nas tarefas. Aumenta a produtividade. Novamente, a pesquisa comprova isso. Recarrega as energias e melhora o desempenho no trabalho, aumentando a produtividade. E reduz o estresse. O descanso proporcionado pela cesta ajuda a diminuir os níveis de estresse e ansiedade, promovendo um estado maior de bem-estar. Melhora a concentração. Vamos abordar cada um desses agora, para que a gente possa desenvolver um pouco mais o assunto. Para melhorar a concentração, ele vai dar mais foco àquilo que ele está realizando. A capacidade de concentração vai te dar maior foco nas tarefas executadas. O nosso cérebro, quando descansado, por isso que a necessidade da noite é entre 7 e 9 horas, e esse intervalo entre 30 minutos, mais ou menos, de descanso mental, isso vai melhorar a capacidade de processar as informações e resolver mais problemas. E isso vai aumentar a produtividade, como já falado na pesquisa, entre 50% a 60%. O aumento da produtividade, porque ele promove mais energia, mesmo um descanso de 30 minutos, você revigora, na verdade, o organismo, melhora a disposição e a qualidade daquilo que você está empreendendo. Melhora o desempenho, reduz a fadiga e melhora a capacidade de concentração, ou seja, você fica mais ligado naquilo que você está fazendo, melhorando o seu desempenho na função que você executa. E você tem mais motivação para abordar tudo aquilo do seu dia a dia, no seu local de trabalho. Reduzindo o estresse, isso leva a um relaxamento mental, melhora a concentração, melhora a atividade, diminui a tensão do serviço. Inclusive, outras pesquisas mostram que, às sextas vezes, durante o período de descanso, novas coisas que você estava tentando fazer de resolução, você consegue solucionar nesse período, porque o cérebro vem a descansar novamente. Melhora o humor, porque ele libera endorfinas, e liberando endorfinas, você eleva o seu bem-estar e diminui o estresse, ou seja, o cortisol baixa na sua corrente sanguínea. Dá qualidade à sua memória, tá? Você consolida melhor com o descanso. Grande parte das grandes descobertas do mundo aconteceram quando o cérebro estava descansado. Isso vai fortalecer o quê? A chamada memória de curto prazo. Aquilo que você está tentando resolver e não consegue, com esse descanso você tem um benefício, tá? Retenção do aprendizado, eu tinha por hábito, na minha juventude, eu estudava bem longe até da minha casa, eu pegava um ônibus, que demorava uma hora para chegar na minha casa, eu andava quase a rua inteira, na mesma rua que eu moro até hoje, tá? Não na mesma casa, mas na mesma rua. Eu andava mais 20 minutos para até chegar em casa, chegava em casa, tomava um banho, comia algo, dormia pelo menos uma hora, depois eu ia estudar. Estudava três, quatro horas, depois eu ia fazer minha atividade física. Isso dá qualidade. A manutenção da memória, recordar fatos e coisas que você às vezes não conseguiu descrever, isso é bom para o nosso cérebro. Fortalece o sistema imunológico, recarrega as defesas, dando qualidade ao sistema imunológico, reforçando o nosso organismo quanto a doenças e infecções. Dormir é saúde. Dormir adequadamente faz parte da saúde, com uma boa cama, com um bom travesseiro, com uma boa temperatura, com uma luminosidade baixa. Isso vai dar mais imunidade para você, as células de reparação, as células de defesa vão agir mais intensamente quando o corpo está descansado e você vai diminuir os hormônios causadores do estresse, melhorando a sua imunidade e melhorando a sua defesa orgânica. Quando é melhor fazer uma festa? Uma festa? Não uma festa. A festa é sempre. A melhor hora para fazer uma festa é geralmente após o almoço, entre 1 e 3 da tarde. Nesse período, o corpo naturalmente sente sono devido ao declínio da atividade metabólica. Ou seja, o corpo, na verdade, na hora da digestão, ele concentra na digestão e o cérebro tende a descansar nesse momento. O hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, está ajudando nessa atividade metabólica. Então, a cesta, após o almoço, permite uma rápida recuperação de energia e melhora da concentração para o restante do dia. Quanto tempo deve durar a cesta? Entre 15 a 30 minutos. Isso vai fazer com que o seu corpo descanse e também recarregue as suas energias. Principalmente, o seu cérebro vai ter qualidade. Cestas muito longas, entre 45 e 60 minutos, também podem trazer benefício, mas é preciso ter cuidado para não entrar em um estado de sono de ondas lentas, que pode deixar o corpo da pessoa mais cansado quando acordar. O ideal é encontrar o tempo ideal da cesta que funcione melhor para cada indivíduo. 30 minutos é um tempo adequado. As dicas para uma cesta eficaz, um ambiente tranquilo, um posicionamento ideal, tem gente que sentado consegue dormir, uma temperatura agradável, temperaturas mais frias são mais agradáveis para quem durma, e uma concentração e respiração adequada. Sempre é muito importante entender que existem também efeitos colaterais. Se você dorme demais, você tem uma somnolência prolongada, você não consegue voltar novamente ao normal, você vai ter dificuldade para dormir à noite, se você dormir demais durante o dia, você pode ter problemas digestivos, inclusive desconforto gastrointestinal, dependendo da posição que você deita, o ideal é deitar sempre para o lado esquerdo, deitado lateralmente, e você pode ter alterações de humor, causando-se uma pessoa mais irritada e ansiosa. Quantas vezes você deve fazer a cesta? O ideal, uma vez ao dia, não mais do que isso, senão você vai causar insônia, vai ter os seus horários alterados, inclusive do sono noturno, e pode causar você problemas de saúde. Quando a cesta não é recomendada? Se você tem distúrbio do sono, por exemplo, uma apneia do sono, se você tem aquelas agendas sobrecarregadas, são aquelas pessoas que levam para casa os problemas, e não conseguem dormir porque ela leva o problema para a cama, e se você tem alguma condição de saúde, como diabetes ou hipertensão, que vai te causar muitos problemas. Para finalizar, dormir numa soneca após o almoço traz diversos benefícios para a saúde física e mental. Ela melhora a concentração, aumenta a produtividade, reduz o estresse e fortalece a memória e o sistema imunológico. Porém, é importante encontrar um tempo ideal da cesta para cada pessoa evitar possíveis efeitos colaterais, como a sonolência, a insônia futura e problemas físicos e orgânicos. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Mais um assunto interessante e importante para que você tenha essa vida equilibrada. Lembrando sempre, sigam com saúde, um grande beijo no coração e aguardo vocês um novo vídeo futuro. Um abraço a todos.